Então tá, né, vamo lá. É... eu acho que aquilo ali é o que tá diferente, o que destacante. A lama preta surgida devido a desordem das linhas Lay aumentará consideravelmente e continuamente o ataque a death dos monstros próximos. Quando o monstro estiver numa área coberta pela lama preta, ele obterá bônus ainda maiores, ok? Os monstros atacarão continuamente as pontas de porcina, ao mesmo tempo a lama preta inundará as áreas ao redor. Elimine a lama preta para enfraquecer os monstros, derrote-os para proteger as pontas de porcina. Tá, né? Vamo ver se... se eu entendo. Essa lama preta, como pode uma lama preta estar vindo nessa direção? Foi algum erro de cálculo? Ah... não sei, cara. Vamo ver... chegar ali, ó. Vral, já era. He hei! Ó, isso aí estuda aí e fica de boa. Roda. Tá fazendo o que aí, rapaz? Tá doido? Cadê o resto? Tu? Então já era. Vem cá. Ih, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido. O cara tentando curar o outro ali. Acaba até me ajudando, mano. Acaba até me ajudando, mano. Não tem muito pra fazer. Vem cá. Opa, 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 meu amigo, meu amigo. O que você pensa que tá fazendo? Vem cá. Mora. Isso. Oh, oh, oh. Que que é isso aqui, cara? Que que é isso? Ó o vivas. Ih, tão achando... Ó os caras, fi. Ó esses caras. Esse cara tá doido. Vem cá, tá doido. Vem cá, tá doido. Vem cá. Dá pra explodir isso aqui? Ah, não dá. Mas em todo caso eu tava sem estamina mesmo. Então vamos fazer o que, né, mano? Vem lá, pô. Que que vocês pensam que tão fazendo aqui, rapaz? Fazendo a lama surgindo no buraco do João Lima. Eu sei que ele não limpa o buraco aqui, mas... Mas não é, desculpa. Vem cá, rapaz. Ó. Nossa, eu dei conta de não acertar ele ainda. Mano, pro céu, véi. Injogável esse Benex, na moral. Por isso que eu sou um grande apreciador de Kujou Sara. Caralho, ela não acertou também. Meu Deus, véi. Aí não dá. Nossa, mano. A arqueira é foda. Uma coisa que eu percebi, por incrível que pareça, cara, é muito mais de boa. Usar arco no Tower of Fantasy do que no Genshin. Cara, no Genshin é muito difícil. No celular, pelo menos. É muito difícil, mano. Na moral. No Tower é facinho. No Tower, tipo... Mano, é muito intuitivo. Sério. O zoom é muito grande. Então, fica tudo muito fácil. Deu errado? Bom, não tava sabendo dizer se deu certo ali, mas aparentemente deu certo, né? Porque precisava matar os inimigos. Eu não matei. Eu não matei. Tá bom. Tem alguma coisa aqui? Bom, eu já devo ter pego. Pelo menos é o que eu quero acreditar, sabe? Você não disse que eu não te dê? Você não disse que, em teoria, não há problemas? Isso aí, a ponta fez com que jorrasse ainda mais lama preta. Deixe-me pensar. Então é isso. Não levei em consideração a mudança do coeficiente do solo. Esse foi um erro inesperado. Coeficiente do solo? Exatamente. Os experimentos anteriores foram realizados basicamente em solo mais macio. Mas aqui no buraco do João Lee, o meio de transmissão de energia de ponta não é o solo, mas rochas com atributos materiais diferentes. Essa mudança fez com que os resultados do cálculo original se desviem. Realmente a verdade não existe na imaginação ficcional. Precisa ser realista e verificada no mundo real. Essa verificação é muito perigosa. E como pode surgir tanta lama preta de uma vez só? É verdade. Aí dá uma certa distância até a mina. A lama preta não deveria chegar até aqui. A situação é mais urgente do que a imaginada. E a ponta de porcina pode realmente afetar o ambiente da lama preta. O que significa que a inundação de lama preta como imaginamos é causada pela linha lei. Isso justifica a necessidade de experimentos e evidência. Não é? Embora, se eu mesmo fizesse o teste, teria sido atacado por monstros. Se eu me machucaria... Não, pera. Calma. Eu me machucar é nada, mas se a ponta de porcina sofrer qualquer dano, Como eu posso explicar o grande mentor Ferdinand e muitos estudiosos do misticismo. Esse Ferdinand aí vai ser um NPCsão? Poderia ser um personagem jogável, hein, mano? Vai ser o grande mentor? Porra! Poderia. Poderia ser um personagem jogável. Como é um grande mentor, eu imagino que deve ser tipo o equivalente ao diretor da academia, talvez. E a gente sabe que até agora todos os líderes da nação são mulheres. Não exatamente líderes, mas pessoas mais importantes atualmente. No caso de monge, seria o homem, né? Seria o Varca. Mas é que o Varca não tá lá. Então, a Jin. Aí, Liu E tem a Ningguang, que é a Chen Shuang, que é tipo a prefeita. E em Inazuma tem a Shogun, que ela mesmo lidera. É a Arconte que lidera o bagulho. Só que daí eu imagino que Sumera vai ser muito centrado na academia. Então, quem manda na academia pode ser uma pessoa super influente, tipo nível Jin, basicamente. Então, esse Fernas poderia ser um personagem jogável, hein? Poderia, só jogando assim por cima, assim. Poderia, sabe? Seria interessante. E como ele diz ao grande mentor, deve dar a entender que Fernas é um homem. Só dizendo assim, né, mano? Poderia dar uma variada aqui, né? Sabe? Já tem aquele negócio que todas as outras Arcoins vão ser mulheres. Então, sabe, né? Atente-se apenas com sua própria segurança. Bom, aos dados obtidos desse experimento, podem corrigir os resultados do cálculo. Existem maneiras de resolver essa interferência de parâmetros. Sim, às vezes tem quatro tipos, mas deve haver apenas um dos mais eficientes. Arthur, muito obrigado por esse experimento. Farei mais alguns ajustes na ponta de porcina. Daqui a um tempo, poderá ser transportada para a mina e ser operada. Transportada para a mina? Você vai carregar isso sozinho? Não, exatamente. Havia combinado com o Cudvi que iríamos encontrar mineradores locais do buraco do João Li para carregá-lo. No entanto, depois que alguns mineradores souberam que meu objetivo era resolver a lava preta que apareceu na mina, eles insistiram em não aceitar a remuneração. Mas o Cudvi e eu conversamos com o administrador do Ministério dos Assuntos Civis do buraco do João Li, Sr. Moonin, e o dinheiro será distribuído a eles como subsídio. Depois que a ponta for transportada até lá, sua ajuda será necessária para ativar a máquina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto